Como é que é meus amigos? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem vindos a mais um episódio de Dead Stranding Desse lado sejam todos muito bem vindos a mais um episódio Espero que sejam tudo bem com vocês aí em casa Espero que sejam tudo bem com a vossa família Com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação Já sabem arrebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a mais um episódio de Dead Stranding Vem aí amigos! Let's go guys! Pronto, tu muito... Queres tomar banho? Vá, bora lá! Prepara-te aí para o banhinho Ao mais alto nível Muito banhinho, toma ele Nemex Só uma? Aí está ela Bora lá Vamos sair dela quarto Olha, gosto de recebidos pelo Pinto Pelo Pinto Bastos Pelo Pinto Bastos Pelo Pinto Bastos Pelo Pinto Bastos Deixem-me só ver aqui uma coisa A carga A gente tem já o carregamento Não Não temos Ok Então o que é que a gente vai fazer? A Free Fire E.D. Autorizado Armas detectadas Todas as armas serão bloqueadas até à partida Autorizado Bem-vindo Vamos levar isto Como eu estava a dizer Vamos levar isto Para reconstruir Mais um bocado da estrada Não é? E depois Vamos regressar Para ir buscar o resto Vamos regressar para ir buscar o resto Para ir buscar a encomenda Para irmos lá Para o Lago do Sul Como é Lago do Sul? Mas vocês entendem, né? Vamos ver Vamos 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 Este é sempre a bombar Será que alguém está a ver Eu acho que não há radares Por isso podemos estar sempre a assapar A gente vai já pôr aqui à frente Não sei mas acho que a gente fica já com isto concluído Acho Vamos lá ver E a metais Ah metais fica a mais E a cerâmica Fica quase quase Contribuís com mais metais do que necessário para esta melhoria Os materiais em excesso serão perdidos De certeza Ah bora Olha ali cerâmica A gente vem já aqui Apenha a cerâmica E aí está aí do outro lado Isto é para o artesão O que é que será que está para ali Será que ali temos O que necessitamos Vamos ver Não é isto que eu quero É ativar o terminal Cacifo partilhado Levanta a carga Deixem lá ver se a gente tem aqui cerâmica Não temos Não temos Por isso vamos ter que ir buscar Eu acho que esta cerâmica chega Ou pelo menos assim espero Bora Anda lá Bora 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 Vamos apanhar aquele quiralho Vamos apanhar aquele quiralho Será que chega Acho que sim Acho que sim Exatamente Está feito E aí é com caraças Grande estrutura E agora é só do outro lado É que dá para fazer o resto Não tem stress Bora lá Agora vamos voltar atrás É que dá para fazer o resto Isto é sempre a bombar O que é isso? Parece que tu tens um corpo em mãos Não interessa como aconteceu, não o podes eliminar E se fostes tu o responsável, isso é mais uma razão para o eliminares Todos os corpos abandonados entram em Crosse e dão origem 1B Tens de o eliminar antes que isso aconteça Vai haver ali uma E.P.A. Agora eu é que tenho culpa Está tudo bem Está tudo bem Ele vai fazer uma explosão Vá, bora lá Então agora temos a encomenda para o Sam Que é o Centro de Distribuição Azul da cidade do Norte Lago Ok Mas eles não vão ser roubados? Não Não vão? Ai, a cucaraças Quanto é que temos? Encomenda atribuída 72 Então vamos agora buscar a Cerâmica Cacifo Privado Temos Cerâmica aqui, 32kg Levar às costas Tá que este sangue não vai ser necessário, não é? Que é para depois fazer o outro Mais um troço Agora será que aquilo vai explodir? Lá o corpo É que vai entrar em Necroz, não é? Se já não estiver Não vai ser fácil Estou mesmo a ver Agora a culpa é minha O que é que diz aqui? Vamos lá 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 É que depois eu nem sequer sei para onde é que é para levar, o problema é esse. Mas eu se calhar metia aquilo e era no território deles, deixava lá. O problema é o vosso. O problema é isso. Agora vamos ter que subir aqui. Acho eu que dá. Pois, certas técnicas especiais que eu não tenho. Pronto, já está. Não vai ser fácil. Olha lá o que vai fazer. Já chegamos. Já chegamos. Ativar o terminal. Realizar entrega. Está feito. Sim. Se quiserem a gente mete um morto. Não tenho nada a comentar. 1S. 2,5. Vai. 141. Vai aumentar. 142. Nice. 143. 46. Está feito. Estes robôs não foram criados para operar fora da área de serviço da Visque Irão. Vamos lá ligar o centro de distribuição. Vamos lá ver. Não sei se isso vai dar bom resultado. Mas... E pronto. Mais um bocadinho. Está feito. Região central. Centro de distribuição azul da cidade do nó do lago junto-se ao CA. Olha agora temos botas Bridges nível 2. E novos dados de entrevistas adquiridos. Drones em singularidade. Nice. Está cada vez melhor ali supostamente a EPs. Esta zona está agora conectada à rede Kiral o que permite ver e aceder às estruturas de outros jogadores e não só. Pronto já está. Vou começar as preparações para os testes. Senta-te e aguarda pelo sinal da sede. Muito agradecida Sam. Olha nada. Os robôs podem entrar na fase final de testes. Fui eu que os queria e sabias? Aquela esperança é que aliviem um pouco a carga. Ao contrário dos porters humanos se um for destruído não causa uma anulação. Pois é. Antes da maré de morte os cientistas preocupavam-se com uma singularidade. A possibilidade de alguém poder criar uma EA mais inteligente do que qualquer humano. Mas nunca aconteceu. As máquinas não causam anulações. Não podem morrer. Não tem em praias. Por mais que evoluam as máquinas nunca vão compreender a morte como nós. Normal. E por causa disso nunca nos vão verdadeiramente ultrapassar. Vai ao terminal de entregas. Eu explico-te como se usam os robôs. E não te preocupes eu fico de olho nas coisas deste lado. Ok. Estes robôs autónomos de entregas foram criados para processar algumas encomendas por ti. Apenas encomendas simples e normais. Vê o que está disponível. A carga transportada por robôs pode sofrer alguns danos se a estrada for má. Por outro lado um robô que viaja por uma estrada bem conservada tem mais hipóteses de entregar carga em condições. Também será mais rápido caso isso não seja óbvio. Lembra-te disso quando os enviares. Vocês é que querem testar. Não sou eu. E aí Vai todo con-tento chaval. Agora esperamos que o robô de entregas chegue ao seu destino. Atualmente só a 1. Mas se o teste for bem sucedido passaremos a produção em massa. E depois já podes ser tu a enviá-los Ah, hum, parece que me enganei Conseguimos criar outro robô de entregas para testes no terreno Podes decidir como usar este Desculpa, o bebê está agitado outra vez Obrigada Sam, depois falamos Bom trabalho Sam Obrigado Estes robôs autónomos de entregas vão beneficiar toda a gente Desde as pessoas nas cidades e estações intermedias Até os preppers nos confins do mundo Mas tu deves estar exausto Por que é que não fazes uma pausa? Certeza que o teu bebê também está a precisar Vai para o quarto privado Vai lá Realmente não estamos Muito exaustes assim, mas Cada um sabe de si, não é? Deu o chápe todos Podíamos estar mais exaustes Ai, tens uma merda qualquer na perna Não, não é? Estamos Estamos What the hell O que está a fazer aí pá? Olha, aproveita, vai lá Vai lá Vai lá tomar bem com ela Ai, é com caraças Ai, é parece uma velha Aquela pele já de idosa Ai, é com caraças Na boa Pois Ah, pois é Nós estávamos à espera desta conversa Envolveu-se com terroristas Não confias nela? É só mais uma parva que o Higgs lixou Essa mulher é uma autêntica heroína Diz-me, Sam O que é que a América significa para ti? Pouco Pela forma como meu pai falava Éramos especiais A cola que mantinha tudo unido Mais do que uma nação Um símbolo de liberdade e esperança Podíamos recuperar tudo Se continuássemos a fazer entregas e a unir as pessoas Ele tinha a certeza Fiquei de rastos quando ele morreu Foi nessa altura que apareceu o Higgs Juntos podemos fazer entregas De uma costa à outra Na altura ele tinha um monopólio oeste Ambos tínhamos muito a ganhar com a parceria O negócio foi muito bom no início Mas depois, há um ano Quando os fanáticos começaram a criar confusão Os cabrões usaram o nosso sistema Conseguiram roubar os nossos passos de segurança E usaram-nos para se infiltrar nas cidades E de repente estávamos a entregar armas e bombas Em vez de medicamentos Sem que eu os suspeitasse Éramos como engrenagens numa máquina terrorista Foi tudo obra do Higgs Como se não bastasse Ele conseguiu obter uma bomba nuclear antiga Que acabou por ser levada por mim para o nó do meio Estou-me a dizer que... Sim A culpa é minha Mas ela não sabia Eu destruí a cidade Podia ter sido diferente se eu não fosse uma cega de merda Por isso fiz tudo o que pude para impedir que o nó do sul fosse destruído Tentei retirar a bomba da cidade Mas o Higgs estava um passo à frente Ela obteveu a sua vingança com juros Algumas feridas Não saaram E o tempo que me restava Foi levado pela chuva Pronto, aqui tens É tudo verdade Exceto todas as mentiras Estou-me nas tintas para o Bridges E para a União da América Mas não vou deixar que o Higgs E uns quantos terroristas Destruam o legado do meu pai desta maneira É por isso que vim ter contigo Então, já confias em mim? Estarei lá sempre para ti, Sam Só tens de me chamar Ganda cegada Como é que é possível? Agora já temos Mota, não é? Por isso é que aparece ali É, Nosh E a Fragile Se custa a entrar Quer dizer que o Higgs Tramou a Fragile E andou a usufruir Da empresa do pai dela E dela Para traficar Armas e bombas E destruir uma cidade E meter-lhe as culpas em cima, não é? Porque ao fim e ao cabo Foi ela que a transportou Sem saber Será que é verdade? Espero que sim Por caso contrário Andamos a fazer isto tudo Metade é dela, não é? Por assim dizer E espero que seja verdade Porque assim Estamos rendidos E a trabalhar Seriamente para a Bridges Bem meus amigos Espero que tenham gostado De mais um episódio No próximo episódio Em princípio Eu irei agarrar Eu irei agarrar naquele Naquele corpo E levar aquele corpo Para não sei onde Por assim dizer mesmo Eu não sei se eles me vão dar ou não Resposta Assim que pego no corpo Para onde tenho que levar ou não levar Não sei Mas de certeza Que ali não deverá ter que ficar Porque aquilo irá criar ali uma cratera E irá meter lá uma EP Supostamente Pelo corpo Mas é isso Espero que tenham gostado Já sabem Às 18 Temos um episódio De God of War Fiquem por aí É arrebentar com o like E subscrever o canal Se não são subscritos Até aqui com vocês Foi Ruben Alves Boica Até já Fui! Obrigado! Haha